Fala aí irmão, tranquilo? Eu tô sem roupa, mano Tá tranquilo? Desce da moto, tira essa porra dessa máscara aí logo, vai Tu não consegue, na moral, eu tô sem Eu consigo sim, eu consigo sim E o outro lado fitando lá, por que ele não sobe aqui, irmão? Ele tá com problema de visão Tá com problema de visão, irmão, e aí? E aí? Ele é cego? Tá na moto, como é que é cego? Vai na loja de roupa lá, vai na loja de roupa lá e tira lá, vai lá Essa máscara aí Porra, parece civil, porra, tá metendo louco, caralho Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano Vambora, meta 300k, hein Meta 300k, vambora, mano Vai, caralho Sobe aí, porra, sabe subir não, mano? Vai, cara Onde você tá indo? Onde você tá indo? O cara vai tirar as peças dessa moto aqui Você é doido, porra, que que você vai fazer isso, mano? Eu nem chequei o cara aqui, velho O cara pediu, porra Ah, ele roubou e pediu isso aí Caralho, você que errou pegar o negócio do cara, velho Não, não Tá uma porra, velho Caralho Eu tô, porra Manda ele subir, mano Manda ele subir Não, não tá conseguindo enxergar aqui, entendeu? Ah, manda ele subir do mesmo jeito Vai, subir a rua Fala pra ele subir a rua Calma aí, então Calma aí, fica de boa Fica de boa, calma aí Cadê, cadê, cadê? Eu tô de boa Vai, vai alguém lá Manda ele subir lá Não precisa de vaga do celular, não Eu falei pra ele ir pro baixo Manda, manda subir Manda subir Vai ficar olhando lá de baixo, mano Tá fitando esse trouxa, mano Já tá ali, já tá ali, mano Fala aí, o que que você quer, irmão? Dá um papo, dá um papo Ele que, ele que quer desmanchar Você queria desmanchar a parada aí, irmão? Pera aí, pera aí, pera aí Não, ele nem tá Ele já vazou dali, já Ele já vazou Já? Entendi, entendi Já, ele tá demais, não Então ele passou a fita aí pra civil Que você tá aqui E já foi embora, é isso? Cheguei, cheguei, cheguei Não, não Ele é parceiro Não passa nada É parceiro Pode crer, então, né, mano Vocês são civil há quanto tempo já, irmão? Eu tô de pistola aqui, caralho Não, não Eu sou civil, não Você não é civil, não? Então você é o que Se você não é civil, irmão? Você é o que? Mano, eu faço de tudo, entendeu? De tudo o que? Tudo o que? Mano, essa moto aí, entendeu? Eu peguei Tá bom, parou Parou, parou Entendeu? Pegou, pegou aonde? Pegou aonde? Beleza Pegou aonde a moto? A frente do mercadinho, mano A frente do mercadinho Pode crer, né? O mercadinho Pega o galo de roupa Ali próximo da praça Se eu te revistar Vai ter uma pistola aí no seu bolso? Não, não Nem roupa Eu tenho nada Pode revistar isso Tem nada, mano Não, não Você é louco Não, pô Eu tô de boa, entendeu? Tá de boa, né, irmão? Pode crer e tal, mano Põe a mão pra cima, então Vamos dar uma geral Ah, geral aí Tira aí Qualquer escuta que tiver Qualquer câmera Já tirou logo dele aí, mano Pode ver aí, pode ver Eu vi ele saindo do carro da Civil Eu vi ele saindo do carro da Civil Cuidado Você saiu mesmo? Você saiu de gastura aqui, velho Aonde? Aonde aí? No negócio de coisa? A moto? Na fonte aqui Da prisão A moto vai quebrar A moto vai quebrar Cuidado, cuidado Vai dar ruim isso aí, hein? Pode crer e tal, irmão Só dá um tempo aí, mano Só dá um tempo aí Que seus amigos Tá fitando lá Pé da prisão lá Eu tenho um kit Pra usar na sua, relaxa De boa, mano De boa De boa Deixa de coisa ali, mano O que que tá dando? O que que tá dando? Fala Não, então Tá A viatura tava ali embaixo Nós deu a meia volta aqui Tá, tá Tá de boa Vocês conseguem passar Por cima dela, tá ligado, velho? Tem vários local Pra chegar até o desmanche lá, mano Correto, correto Cê vira, cara? Vamos ver aqui, cara Rapidinho Eu tenho que pegar uma placa Que eu vou emplacar aquele carro ali, velho Não quero que ninguém saiba que é meu, tá ligado? Cadê a placa, mano? A placa não tem placa aqui, velho Se liga, hein? Se liga, você vir desmanchar E o menor ir lá fazer o trampo E ter polícia lá no local Qual que é a chance disso acontecer? Ué, como assim? Tá trabalhando pros caras, velho De zero a dez Qual que é a chance da polícia tá no local Onde o menor foi desmanchar? E aí, mano? E aí? É o Davi Você tá até querendo encurralar os caras, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Fala seu nome Qual que é seu nome? Completo, seu nome Guilherme, pô Guilherme Neguete Guilherme Neguete, mano Não foi esse cara daquele papo lá, não? Que é se vim filtrado na sua vela? Eu acho que era, não era não, Guilherme? Era Guilherme, Guilherme Era o tal de Guilherme, né? É isso mesmo, né? Guilherme, é isso, né? É Então, Guilherme, mano E aí? Como é que fica? Como é que fica o bagulho? Eles mandam você aqui E sabem que você tá aqui? Que isso? Ninguém sabe que eu tô aqui, não Não tem nada a ver Isso aí Mano, foi muita coincidência Foi muita coincidência Eu não acredito muito não, tá ligado, velho? Não tem coincidência não, Diogo Caralho, velho Eu não tenho nem nada comigo aqui E aquele amigo seu? Por que ele não tá aqui? Eu falei, pô Ele tava com problema na visão Problema de visão? É isso mesmo, mano O menor deu linha na hora Exatamente, pô Porque é civil, pô Outrem, outrem Aí você chama a polícia E vem todo mundo pra cá pra te pegar Que eu tô ligado, mano Nunca foi preso porque é policial, pô É lógico Não, pô Não dá mole, entendeu? Não dá mole Olha as ideias, mano Quantos caras vão invadir nós aí, irmão? Pode crer e tal, né? Eu sou velho Tá sabendo não, né? Tá sabendo não, né, irmão? Botando mal pressão no cara Nada a ver, mano Guys, é o seguinte, mano Recebemos um info Que a polícia vai querer entrar aqui hoje, velho Meu Deus do céu, mano Isso vai dar ruim, velho É hoje que a gente vai usar aquela regrinha De voltar 15 minutos Que eu acho que eu vou morrer nessa, velho Depois de 50 vídeos Eu acho que eu vou cair nessa, hein, mano Mano, vai vir muita polícia aqui dentro da favela, velho Eu não vou correr dessa vez, não, filho Dessa vez não tem como não Vai ter muita gente E vai dar pra dar trocação, velho Vambora, vambora, velho Calma aí Eu não sei quem foi Mas caiu bonito, hein Caiu bonito Caiu bonito aqui Só veio a moto, velho Caralho, velho Valeu pela moto aí, valeu aí Caralho, mano Só veio a moto descendo, velho O que que acha, o que que você acha? Como é que é a parada aí, como é que é a parada? Você mandou ele pra enroscada, hein, mano Você mandou ele pra enroscada, tio Foi muita, né, mano Tem voz de policial do caralho esse cara aí, velho Caralho, mano Até a voz do jeitinho Olha aí, ó Essa calça comprida aí de policial Que eu tô ligado, mano É, então Onde é que tu mora? Onde que tu mora, irmão? Caralho, você não tem casa, mano? Tá de suprime? Tá errado essa porra aí, mano Pode crer, pode crer, mano Tá de suprime então, né, velho Boa, boa Mas a gente tem que botar o terror assim, tá ligado? Que às vezes os cara é civil, mano Guilherme, né Mas pra mim tu é ainda, tá ligado? Mas tá de boa Tá de boa, tá de boa, mano Tem cara do caralho de civil aposentado ainda, velho Vambora Se encostar na moto já morre, tio Pegar minha moto aqui não Caralho, mano Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar Caralho Vai tomar Não encosta não, caralho Você tá querendo a placa ainda ou é civil? Tô, tô, tô querendo Vou clonar minha moto aqui, velho Aqui foi moto o quê? Essa aí é 25 no desmanque Ah, acho que eu vou ganhar Então eu vou ganhar uma grana, hein, tio O que é? Tem igual trouxa aí, caralho O que é? O que é? Esquisito, fala assim Não troca Por que eu vou falar isso? Só fala, só fala Por quê? Não, é o que é legal Uma frase bonita Não, não acho não Acho de idiota Tá de boa Não, só fala Só falando não, troca Não, não, tá de boa Tá de boa assim mesmo Então, cadê? Os caras vão vir trazer as 10 a cá? Vai, já pediu Já pediu Então tem que vir logo, mano Já lançou um belê Tranquilo, tranquilo Tem moto vindo aí, ó Moto aí, ó Tô conseguindo sacar minha grana, mano Tá foda É, mas essa grana sua é minha, hein, mano Cuidado, hein, tio É, mas é a tua É, e aí, eu tô falando aí, mano Tá metendo louco Tomara que tenha paraquedas aí dentro, mano Joga daqui de cima, vai E aí, mano Matou o cara aí, tio Ouvi, mano Matou o cara aí, velho Eita porra, velho Tá desmaiado Cuidado aí, mano Olha o cara aí, velho Ele tá debaixo do carro Tira o carro daí, mano Tira o cara daí, tio Botei o quê, mano? O cara tá lá do outro lado, velho Você matou o cara aí, mano Cuidado aí, tio Não, você matou o cara, mano Caralho, cuidado aí, mano A polícia tá vindo aí, mano Eu vi aí, tio Nossa, você matou, mano Caralho, mas vocês são matadores, mano Cuidado, velho Puta que pariu, mano Nem vou cagotar vocês, não Tá ligado, velho Caralho, velho Matador Pegou só pra pegar o som do cara, né, velho Não, pô Pode crer, pode crer Cada um com seus matação aí, então, tio Demorou, mano Bando de trouxa do caralho, velho Caralho, os caras meteram o louco aqui no cara na praça, filho O cara tá caído ali Vamos roubar o som dele, velho O som automotivo Roubar o som do cara, velho É, o som automotivo O somzão do caralho, velho Twister quebra tudo Twister, o nome da coisa Furacão 2000 Igualzinho, velho É, Furacão 2000 Ih, eu achei o Fusca Rosa Achei o Fusca Rosa, hein Esse tem Fusca Rosa aí, né? Não é o DSV, não, velho Ih, passou no carro Ih, passou carro, mano Salve, salve, irmão E aí, beleza? Tranquilo, depende, né, velho Isso aí Depende do que acontece, né, mano Sabia que só acontece quando depende de alguma coisa pra acontecer? Exatamente, mano Cabelo rosa é feito com tinta, né não, velho? Você nasceu com ele? Nasci com esse, cara Segundo efeito, né? Pode crer, velho Faz uma raspação na cabeça, mano Mano, você é louco Vai ficar igual o Roberto Carlos, tio Troca de roupa Pode crer, pode crer, mano Belo carro aí, mano Esse Fusca é seu, hein, velho Curtiu? Paga 10 mil nele agora, mano Demorou 10 mil, irmão? 10 mil, velho Caralho, ficou bonitão o bicho, hein, mano Obrigado, velho Só a roda é mais cara que o carro, né, velho? É, tem que lavar muito dinheiro aí Não fala de coração isso Tem muita água aí, pá Boa, boa, mano Belo carro aí, mano Combinado com o cabelo, velho Obrigado, hein, irmão Valeu, belo carro, mano Cara, acabei de ver um Fusca mais feio da minha vida, velho Na moral, velho O mais feio é o meu Não tem como, mano O cara fez um Fusca rosa aqui, velho O bicho ficou feio, velho Mas tá bonito, tá ligado, velho? Eu só compraria ele, velho Ele é feio, mas tá bonito Aham, sim, sim Parecia civil, velho O cara tava de mecânico Tava meio disfarçado Eu acho que eu vou lá comprar a placa Tá faltando, tá? É, melhor comprar, melhor comprar Eu vou lá, bora lá É É, o responsável é o Limir Mas vamos lá, Fortaleza Se você não tá aí Tá, eu já fiz o seguinte Já comprei uns energéticos aqui Faz uma moto Quem tem comida? Tem gente que comprar comida, velho Ih, mano Comida? Eu tenho pra caramba Ô, Pio Eu posso te dar uma... Pio, eu vou comprar aqui Depois eu te dou uma comida Pode ser? Não Vazou um bagulho seu aí, mano É, mano Muito graça Vazou um bagulho meu o que, feio? Não sei se você chegou a ver lá no seu celular Do Instagram Ah Mas eu ri muito, velho Os caras fizeram um meme lá, velho É foda, velho Meme do que, mano? De onde que saiu a minha imagem? Você é doido, mano? Sou o chefe daqui, caralho Do áudio, Cisão Ah, do áudio? Ah, se tivesse imagem de mim Pra passar o meu não sei, tio Não tem imagem, não Ah, tá Não faço graça, não, mano O negócio é que Eu não acho a ninguém Que vende comida nessa porra Tem, mano, eu comprei Que eu vou te dar uma comida Não, mas quem vai comprar é eu Que eu vou te dar comida, porra Eu vou te dar comida, porra Eu tenho bastante aqui, você quer? Eu tô tentando achar alguém que venda aqui Depois eu chego e te dou uma comida De boa, velho Vou comprar bastante aqui Demorou, aí Depois eu te dou uma comida aí, né? É nóis, é nóis Pera aí, rapidão Agora é assunto Pera aí, ô patrão 10 da cá tá chegando Tá chegando? Tá chegando? Chegando Boa, boa, boa Tem desconto, né? Os caras falaram que ganham um brinde aí, né? Com 10, né? Então, sou funcionário do mês, né? É, sim Não, funcionário do mês é eu Eu quero saber, mano Eu quero saber de um negócio, mano Ih, ih Ô, irmão, vocês aí tão vendendo comida? Mano, não tem não, viu, mano Porra, tá osso, mano Ô, irmão Cuidado cair aí, velho Cuidado cair aí, velho O rapaz ali, ó O rapaz ali é camisa do Vasco Cuidado cair, velho É nóis aí, mano Cuidado cair, velho Trouxa do caralho Porra, ninguém tá vendendo comida Agora vai me quebrar, mano Ih, chegou as paradas, eu acho, hein? Vambora, vambora, vambora Chegou as armas, chegou as armas Vambora, vambora, vambora Cadê? Ajuda aí pra pegar as paradas Caralho, 10 AK, tio Tem que pegar as AK aqui, mano Mano, eu não sei se a gente vai participar Porque tem pouca gente nossa aqui, velho Porra, vai vir umas 30 cabeças de polícia, mano Ficar 10 não dá, não, velho Caralho Ih, chegou Ah, chegou 2L, mano Caralho Tinha chegado um L aqui que ninguém viu, mano Não tem nem barulho, então Tá, porra, velho Lzinho doido aqui, mano Vai lá, não fez barulho, não, mano Caralho, acho que é L Movido a energia Fez a... Trouxe as paradas e as peças Trouxe, trouxe Tá tudo nos helicópteros Peguei, as munição estão indo Você pegou só as munição? Peguei só as AK Agora só falta as munição Demorou, demorou Peguei as AK, 10 Peguei 10 Cadê? Sobe alguém aí pra pegar aqui as paradas aqui Tranquilo, tranquilo Mas quem que eu faço aí o pagamento aí? Alguém me ajuda, urgente Por quê? O que que tá dando? Ai, tô na porta da favela Num local que eu não consigo sair Ué, mas... Que que é que deu? Eu meio que entrei Num berquinho da escada Ah, fica com o prisioneiro aí, velho Só esperar agora Quanto é que deu aí? Assumou certinho? Prisioneiro Aí, isso sim, pô Aqui vem Aí, pô Aí Não esquece da sua roupa lá Ah, sim, caralho Mano, esse cara é meu gerente, velho Meu Deus do céu Como que eu vou passar esse dinheiro pra esse cara, velho De boa Então, o cara já passou tudo aqui Tem que pegar as armas Cadê? Pega ali as armas Já pegou as armas também? Ah, não, as balas faltam, né? Meu Deus, mano Vou ter que passar com o caveiro apagar o cara, velho Aquele cara é meu gerente, mano Olha isso, velho O meu gerente mexe com essas porra, velho Faz o pagamento aí, faz o pagamento aí Ô, caveira Faz aí que eu te passo o dinheiro Caralho, mano Caralho, mano Esse cara é meu gerente, tio Como que essa porra tá mexendo com arma aí, mano? Esse cara aí do... Cara do... Filipão aí, velho Sério? Sério, mano Caralho Chegou um cara por trás aqui Quem é que tá de vermelho aqui por trás? Eu, 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 eu Porra, mete louco não, caralho É louco Nossa senhora Tiraram rajada aqui, velho Quer que eu leve a K lá no baú? Você pegou toda já? Não, eu não peguei não Não vou guardar Não, a K não, é as munição Pegou as munição toda? Peguei, peguei Deve ser, deve ser Meu Deus, mano E agora eu demito esse cara, mano? Ah, rapaz Vou te passar O brinde foi uma K, velho Mas é uma K e uma munição Boa, boa Caralho, mano O cara é gerente lá, doido É, eu tô te falando, mano Eu falei que eu trabalhava Ele não tá nem por você não, mano O cara é bandidão, eu falei O bicho é louco, mano Ele não tá pra cara não Ele vem pra cá Ele não tá nem não, velho O cara tá agarrado não, mano Nossa, mano E agora, filho? Como é que eu vou fazer, velho? Continua com a multa Eu fingi que eu não vi É, lô A gente que tá doido O cara fornece arma e trabalha pra você É, velho Acho que ele tá de coisa Você vê que ele tá nessa na fachada, né Ele quer despistar também Pô, mas o cara não tá pro cu Cara, mano Daqui a pouco vai dar ruim pra mim isso, velho Tá aí, tem bandido que não tá agarrado com nada, não, velho Tem bandido que é... Puta que pariu, velho Manda aí agora pra 368, viu 368 Mandar o quê? Mandar o quê, pô? Ué Não é presente não, caralho? Ué, você quer dar presente, porra Presente, mano? Você tá maluco? Caralho, tô sem dinheiro, velho Qual que é a conta? É... Ah, conferir o quê? Tá achando... Tá, foi redondo, filha Fiquei pobre, mano Ficou assim, aham Fiquei, fiquei Onde que vocês botaram a carro? Onde vocês botaram? Botei no baú, mano Certeza? Quer botar em um lugar melhor, não? Não, porque já vai pegar agora, né Mas pegar como? Cadê os caras? Meia hora Deixa eu mandar esses menores aí já Catar a carro Esses menores aí, não Quem é esse idiota aqui, de branco? É o geral junto O geral junto Cadê os outros olheiros aí? Cadê? Quantos olheiros tem aí? Tem um calóquio Vem todo mundo aqui pro redondo Olheiros Vai subir todo mundo agora, tio Esse olheiro aí Pra poder participar da parada, mano Vai subir todo mundo, guys Eu quero nem saber, mano Manda fazer uma provinha aqui rapidinho Tá ligado? Ele chegou e derrubou a sua moto, mano Eu quero nem saber, mano Pô, velho, o negão Foi por querer, viu, o negão O cara nem freou, velho Só passou, velho Que isso, velho Cadê a placa? Cadê a placa, mano? Boa, negão Boa, negão Já deu, já deu Me dá a placa, me dá a placa Placa, placa Cadê a placa? Pega a placa lá Placa Pega lá, idiota Você tem, mano Eu só tinha uma Ah, tá de brincadeira, mano Gostei do carro Gostei do carro desse cara aqui, mano Esse carro aqui, hein Esse carro aqui não desce mais não Esse carro aí, velho Esse carro aí não desce mais não, tio Gostei dele É nosso, é nosso Ele quer emprego Nossa, mano Aí sim Caralho, velho Deixa eu ver como é o carro do cara aqui, mano Tem coisa? Tem nada, mano Gostei do carro, velho Porra Belo carro, hein, irmão Caralho Caralho, velho Ele trouxe pra nós esse carro aqui? Não, é meu Mas pode dar uma voltinha aí, pô Ele tava em trancar Você desbrancou o carro Pode ir crer Cada um com suas macetes, né, irmão Pô, só quebra dele Bora, dele Bora, dele Ganhei, ganhei um carro Ganhei um carro Olha a placa dele Eu dei uma olhada ali, mano É a placa diferente Esse cara é civil, hein, mano Placa vermelha e branca? É, esse carro aqui tá É, estranho, hein, mano Não passa aqui, não Passa Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Você é muito burro, velho Deu ruim Deu ruim pra caralho Deu ruim demais Ai, quebrou o carro Cada um com problema de caralho, velho Eu não sei nem como é que ele carro ficou assim, mano Mano, desça a porra aí Não foi o que não, velho Tu fez mágica, hein Que que é isso, mano? Que que aconteceu, velho? Meu Deus O carro agarrou, velho É, mano Eu não entendi, não Agarrou o carro do cara aqui Mano, sai daí Esse carro vai dar ruim Vai dar ruim Meu Deus do céu Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Eita porra Que que deu aí, mano? Empurra ele aí, velho Que isso, cuidado aí Vai explodir, mano Vai explodir, vai explodir Tem seguro, né, irmão? Tem seguro? Não, não tem não Ixi, mano Não sei o que aconteceu, não Eu não sei o que aconteceu, não Fui passar ali Agarrou, velho Não, não tem É porque eu deixei Eu deixei trancar Tá trancado não, tio É minha irmã leve, mano Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Isso aí, vai dar ruim Vai dar ruim, velho Que isso, mano? Parece que tem uma furadeira no carro Sai daí, sai daí É um porra de um lado do outro Parece burro, mano Que isso? Sai daí, sai daí Vai machucar Deixa assim, deixa assim Tá bom, mano Aí, ó Boa Meu Deus, mano Você tirou a porta do carro Do cara, velho Deixa eu ver se tá funcionando ainda Para de empurrar, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se tá Tá andando, tá andando, tá andando Caralho, velho Pô, para de ficar gritando, porra, né É feirante não, caralho Caralho, velho Belo carro, gostei, velho Pô, não tá querendo devolver o carro desse cara, não Não, vou passar o caralho, tio Esse carro sobe essa escada, não, né É, essas rodas aí eu já não sei É, acho que não sobe, não Deixa quieto Devolver o carro ao cara aí, devolver o carro ao cara aí, velho É, entrega o carro ao cara aí Foi mal, mano Foi mal aí, velho Pode pegar aí Esquenta não, pô Esquenta não Só tava só testando só, velho Deixa aí, Igor Mesmo se quiser, nós dá uma volta nele, é isso? Pode crer, pode crer, pode crer Mas só não vai no que sai nele de novo Não, não, tá inteirinho aí, pode pegar aí, pode Não, mas não deu PT, velho Carro tá sendo fumaça, mano Carro tá sendo fumaça, velho Dá daí, dá, passa a mão Os cara Os dois com a mão na cabeça Escuta, vai Que que deu, que que deu esses dois aí Chega aí, chega aí Falando que a gente vende maconha E já aí, nem sabia o que que era a info Revistar os dois Se tentar qualquer coisa Qual é o palhaço? Que 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 cê falou aí, mano? Oi? Não, falei nada Ei, mano, dá papo Oi? Ô, pv, tá Pode baixar Vai passar o negócio aí, mano Como é que vai ser a parada aí, mano? Só não vou pegar cico Vou fazer tapete hoje Calma aí, calma aí Os cara aqui tá bêbado, irmão? Não faço a menor ideia Eu peguei a carona aí com ele E fui dar carona pra gente Com ele aqui pra cá Calma aí, calma aí Você falou que pegou carona Agora você deu carona? Não, não É que ele tá junto comigo Na mesma moto, entendeu? Vim correr pra casa Aí quando eu peguei na casa dele Já tava assim, ó Ué, mas não foi carona Agora você pegou na casa dele? Não entendi essa Mas eu tô de falar, pô Carona na casa dele até aqui, entendeu? Cara, você tá todo enrolado, hein, irmão? Não, não Gente, eu tô de falar o caralho Dá um papo reto Primeiro é papo de homem, irmão Tá todo errado, hein, mano Mas isso aí não é o polícia civil, não? Que a gente... Tem cara pra caralho de civil esse cara, velho Sou eu, sou eu É eu, aquele cara que... Meu Deus, sou eu Ele assumiu o bagulho aqui E essa moto aí, de quem é essa moto? E esse cara aí tá bêbado A moto é minha Sei não, hein, sei não, hein, mano Deixa eu ver aqui, mano Essa moto aqui também é insuspeita, mano Tô querendo uma moto O cara vazou com o carro, mano O cara vazou, velho Quebramos o carro do cara todo, velho Pô, ganhei uma moto Tô querendo uma moto, velho Tá, não sei o que... Guys, é o seguinte A gente tá preparando aqui Não sei se vai ter invasão, não, velho Vamos ver, mano Tá preparando qualquer coisa Eu vou descer lá pra loja, velho Até agora nada, mano Ih, a polícia tá seguindo alguém A polícia tá seguindo alguém, mano Quem saiu de moto da favela Foi pra esquerda A polícia seguiu a rota Meu Deus do céu, guys Esse cara vai invadir, mano Eu já tô na minha posição aqui, fi Ó, sentadinho Nossa, é hoje que a gente vai usar aquele negócio, guys Se eu tomar a bala aqui e cair Volta 15 minutinhos antes, tá ligado? Então a gente esquece o que aconteceu, tá ligado? E tudo, mano E volta normal, mano Ah, tem que ter umas açãozinhas, né, mano Não tem o que fazer, velho Tem que ter umas açãozinhas Vambora, vambora Tem que defender aqui, fi Todo mundo com AK Todo mundo com colete Tomou um monte de colete aqui, mano AK também, né De AK na mão, AK na mão É isso aí, isso aí Com 200 balas de aluguel Tem Deus, hein, pessoal Vai dar certo o bagulho, hein Usa as balas corretamente aí, mano E esse L aí dá ajuda em nós Que chegar o AG aqui Vocês tem que rajar nesse AG, mano É rajar o AG também É isso aí O AG é o principal pra gente derrubar primeiro, hein Mas cuidado com a quantidade de bala, mano Cuidado Tá conseguindo me ver daí, ô, seu trouxa Ô, Pio, tá me vendo aí? Passou outra viação Você não sabe onde que eu tô, não, né É, mas você me viu antes, né É, eu tinha te visto Ah, tá Tá na visão do Pio aqui também Safe, safe, safe Vambora, vambora, mano Nossa, velho Vou ficar paradão aqui, fi Nossa, vem o cara lá de cima, guys É bem capaz de crer só aqui o horário, tá E mesmo nascer sete e meia Nascer oito horas, tá ligado Pois é Tá de boa Fica as suas horas esperando, mano Os caras falam que vai vir Eles vão vir, então Deixa eles virem Não pode ficar muito separado Porque os caras vêm e entram junto Com dois ou três juntos, velho Tem que ficar um grupo junto, velho É por isso, velho É por isso Tem que ficar grupinho junto, mano Pega três aí, ó Pega cinco Cinco não, seis Fica dois, dois, dois Tá ligado? Dois, dois, dois Pra cá Não, deixa Deixa Você tá na loja ainda, né Eu pensava que alguém viesse aqui Quem sabe que eu tô aqui Eu fumaço, né, mano Você tá aonde? Aonde você? Ah, eu tô aqui em cima aqui, velho Não, você traz coisas, mano Deixa eu ver aqui Tô pegando informação aqui Deixa eu ver Nada na civil Nada na militar Tudo calmo Bora, guys Vou dar uma olhada lá por cima Ver o que que tá acontecendo, mano Desce aí Pô, você é bom no L mesmo, né, mano? Meu Deus do céu, velho Cadê, cadê, cadê Bora, bora, bora Vamos dar uma olhadinha aí, mano Vamos ficar, porra Fica igual um idiota parado ali, mano Pode crer, pode crer, pode crer Cadê, cadê Faz o seguinte Vamos olhar pontos estratégicos Esses caras Pensa comigo, pensa comigo Eles sabem que a gente é inteligente, tá ligado? Esses caras devem estar bolando o plano Pra ficar em algum lugar, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Eles estão bolando o plano em outro lugar Não é na delegacia, velho Eles estão em algum galpão se organizando, tá ligado? Alguma coisa assim Ó, na vez que eles invadiram a VK E o Cabira Passura Estava um porteirão pra trás Então, é isso que eu tô falando Vou fazer o seguinte Passe em cima dos caras Pra ver se não tem polícia Passe em cima da civil E naquela da praia E depois a gente vai dar uma Limpada em volta de nós ali Ah, tá, tá Porque eu tô coisando Ó, sirene, sirene, viu? Ó, deixa eu ver Vários carros ali, de boa Tranquilão Tranquilão Os caras já estão mirando já Vê, que isso Eu acho que aquela visão lá Atrapalhou eles, hein? Vocês acham? Calma, não tem ninguém aqui na favel Dos caras aqui de baixo Vila da praia Tá, a gente vai dar uma olhada agora Aqui na praia Tá ligado, vai aqui É, dá uma aparelhada Assim aí, tá ligado? Vendo a mecânica que vocês estão fazendo Manutenção, pá Sim, sim, sim Você aprendeu a pilotar onde, senhor? Foi? Não lembro não, cara Parada aqui, porra Fala onde você aprendeu pra mim não passar perto Vai indo, vai indo Vai indo, vai indo Cadê? Ó, aqui é batalhão Batalhão pode estar cheio, né? Passa muito perto não, cara Essa não vai dar ruim isso Só vê se tem viatura Ih, nada de batalhar, hein? Nada, nada Fica de olho aberto aí, hein? Fica de olho aberto Aqui embaixo aqui Nada, né? A gente vai ter que dar uma limpa Vai ter que dar uma limpa em volta lá, velho Tem cara ali, tem cara ali Tem dois caras, dois Ó, tem dois rodoviários ali É, vai lá, vai lá, vai lá Dá uma olhada Gás, a gente vai dar uma olhada aqui Se é só achar alguma coisa eu volto, mano Porque tá ótimo Os caras falaram que ia, tá ligado? O que aconteceu? A polícia anunciou Que ia na favela nossa lá Entregar alimentos pra população, tá ligado? Mano, não vai fazer isso, tá ligado? Eles não vão querer fazer isso Eles vão querer invadir, mano Então a gente tá ali preparado Só esperando eles botarem a cara Só quer ser agora, velho Calma aí Dois rapazes ali Dois rapazes, olha a classe Dois rapazes, velho Eles são elegantes E estão com o dente limpo Olha, deixa eu dar uma olhada aqui Dá uma checada nos rapazes aí Isso aqui é o quê? Olha, olha Os caras aí tão correndo Os caras tão correndo Acho que vai entrar aqui, ó Os caras correndo na favela Da praia aqui em Gondúlio Tá, é o seguinte Não tá em nenhum lugar A gente vai dar uma volta em volta da favela Ver se estão organizando algum galpão A não ser que eles viraram rato, mano Eu não sei onde que esses caras tão, mano E sério, é nosso? Já andam, é, é nosso É nosso, é nosso Já fomos tudo em qualquer lugar, mano Só vocês tão debaixo da terra, velho Tá ligado? Ô, cabelo Aqueles dutos debaixo da terra Pode tá lá O cabelo Pergunta o que que é Que eu não sei o que o piloto tá aí O cabelo? Só falar, é Só falar O piloto tá no hélio? E não, então Ele tá falando mesmo Rádio Fala, mano Fala Calma Porra Você sabe dar um mergulho, não? É, toma Manda ele tomar no hélio Porra, mano Mergulho Ninguém vai dar água aqui, não, porra Porra de mergulho, caralho, porra Porra, tanta coisa pra falar Pra dar mergulho, porra Calma aí, oferantes Porra, fala uma de cada vez aí Né não, né não, porra É carro normal, porra Vai tomar rajada aqui, mano Tá muito movimentada essa favela, hein A favelinha aqui dos caras Tá muito movimentada, mano Eles tão indo lá Eles tão me dando louco Eles tão tudo correndo, mano A gente já passou duas vezes aí Não, guys A gente não tá achando nada, velho Não achamos ninguém até agora Ele da polícia passou aqui Foi direto lá pra praia Ih, tá Ih, tá lá em cima da placa de São Paulo Placa de São Paulo Eles tão indo lá pra São Paulo Isso, isso Ô, mano Passou um L aqui pela Passou um L aqui pela favela, mano Você tava com a rádio desligada aí, pai? Eu tava, mano Não tô aguentando que gostaria não, mano Cheguei, hein Pode crer A gente deu a calma Passou lá pra placa, hein, velho Será que eles tão vindo aí? Eles tão indo no sentido da favela da praia, tá ligado? Zando a volta ali, ó Pode crer, pode crer Fica pausado aí, mano Seguinte, recebi a info aqui, hein Muita polícia na parte de trás da civil lá Então, pode ser que esses caras venham pra cá agora E depois vão querer ir lá na outra Então, mano Se prepara aí, xo Cuidado aí, cuidado aí, mano Pode tá vindo, hein Cheio de civil e militar Cheio de civil e militar Cuidado, cuidado, hein Cheio de civil e militar Eles vão sair pra algum lugar agora Fica esperto, fica esperto Calma aí, calma aí Calma, gente Calma, calma Calma, calma Eu tô aqui, tô vendo eles É um comboio levando E no sentido presídio, tá ligado? Fala aí, mano A Águia também foi pro presídio Então, calma Ah, vá pra casa do cara Calma, mano Se pá, o cara vai levar esse cara no presídio E de lá vem pra cá, mano Ah, velho, sim Aqui, pode ser Porra, mano Já tô desistindo já, mano Tô cansado Já bom tá quadrado aqui já, velho Calma, gente Eita que pariu Tô sentado nesse cimento aqui Tem meia hora, mano Meia hora é o caralho Tem uma hora e meia já, mano Calma aí, família Vai com barroco, mano Calma aí Porra, uma hora e meia Caralho Porra Ô, o L aí Sobe aí, L Ah, não, não sobe não Deixa aqui Senão eles vão achar que você vai querer resgatar os caras Então, nada mesmo Nada, nada Nada lá embaixo Tem nada, então, lá embaixo Nem no esgoto aqui Onde vocês falaram Eita que pariu Tô aqui sentado nesse cimento Igual um idiota Nada, nada, nada Puta, que pariu, mano Isso que dá raiva, mano Puta, merda, mano Só porque ia matar um 5 com essa M4, velho Mentira Porra Também fica fácil Ah, é minha M4 aqui, velho Pô, mano Tô querendo cantar com a M4 aqui, velho Aí, patrão Não esquece de limpar a M4, viu Limpar a M4? Mas por que? A M4 tá limpa, tio Mas tava na onde? Tava com o trouxa do P.O. aí Aham Como é que a minha tá aqui? Mas o que é seu é meu, não é não? Ih, sai fora Sai fora Vambora, vambora Guys, não adianta A gente ficou uma hora e meia esperando, guys Uma hora e meia Vocês tão editado Eu tô uma hora e meia esperando, mano Pô, aí dá não, né? Vou ficar parado igual um idiota aqui, não, mano Toma Que caralho Tá metendo o louco, caralho Falei, falei Aproveitar que vocês já estão no jeito Vocês tão saindo pra algum lugar aí A gente ia ficar A polícia ia entrar aí Mas não veio, não O que que deu? Então Tem ali na região da Grove Um cara com golzinho quadrado Dois caras No golzinho quadrado azul, mano Golzinho quadrado azul? Eu dou 100 mil Pra chegar lá E acabar com a raça dos dois Nossa Cadê? Fazer o seguinte aqui Cadê os caras novos Que entrou agora? É o teste teu Por favor aqui Teste, vem Vem, rápido Os caras novos Que chegou agora Vem Vocês vão fazer o seguinte Guarda as armas Fica com o colete E pega a pistola Vai Rápido, rápido Tem que ser rápido Rápido, rápido Todo mundo Pode falar isso aí Rápido, rápido Todo mundo Todo mundo Pode guardar tudo certinho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ih, mano A polícia vai lá agora? Será? A polícia tá comprando comida Tá comprando comida ali, mano Se você matar o cara Mata logo, mano Eu e o resto Tem muito burro aqui Da BAEF, rapazada Aí, tá mandando burra Da BAEF faz tempo Pô, mas aí é foda, velho Será que eles vão ver, irmão? Eles acharam que nós Tá feitando Então vamos dar a bola Ó, ela tá indo pra ir pra Grove, mano Tá indo lá, ele não vai entregar mais Ela tá indo pra Grove, mano Vula-vula-vula-vula-vula Caraca, que carro é isso? Que carro é isso? Macerati 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 Ô, vocês tão lendo a favela dos caras aí, mano A polícia tá indo pra ir, eu acho, hein, mano Tem que matar o bicho Não, não, não Tá indo pro... Tá indo pro porto Tô vendo que ela tá indo pro porto Deixa eu ver, deixa eu estar indo pro porto Vixi, eles tão dando a volta mesmo, mano Eles vão trombar com nós aqui, mano Mano, eu tô achando que eles vão lá na nossa favela, velho Que eles tão indo pra uma caminha ali Não, não, volta, volta, volta Vamo ver se eles são indo pra nossa favela Você quer trombar com ele? Não, pode ir, pode ir, vamo parar no sinal A gente vai parar no sinal, tá ligado? Não tem nada de errado Tem quantos caras dentro da favela dos caras aí? Aí, ó, aqui é um ótimo lugar Três Três? Meu Deus Eu, Kalop e JJ É, os novatos, mano Você não tem diga a vinha? Mano, eu falei pra pegar os caras agora Vocês tem que atrair, né? Tão aqui dentro, mano Aí é com vocês, sim Ué Não é nós não, porra, não é nós não O cara tava de que jeito Tá correndo pra caralho aqui, tá correndo Corre aí, tio, corre Cai na água, cai na água E já, vaza, vaza, velho Já caiu, tá, vaza, vaza Eu vou dar carona Manda lá, tio O que aconteceu aí? Pegaram o cara ou não, né? Não, 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 não E aí, eles que pôcaram o tiro, mano, será? Meu Deus, mano Foi vocês que pôcaram o tiro ou foram outras pessoas? Foi outra pessoa, outra pessoa O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ah, tá, vamos ver, vamos ver Nossa, cara, isso tá foda aqui, mano Vamos tentar pegar o cara lá que o Izzy pediu, velho Calma Mano, você quer matar nós, demônio? Pô, mano, eu não vi o trem Pô, foi o trem, velho De você parar, você acelera, porra Caralho, velho Você quer morrer agora, velho Olha ali a moto, velho Mano, vai dar ruim ali, vai dar ruim ali Vocês estão roubando os caras, mano Quem tá roubando ali? Quem tá sendo roubado no carro? Eu tô ali, ó O chevete, o chevete Seu carro vai quebrar, sua moto vai quebrar Vaza daqui, vaza Meu Deus, mano Quase que a gente morre à toa, velho Pô, mas você até... Mano, você não vê nada Pode ser de piloto, não Ih, mano, tinha um trem na frente do outro trem Que isso, velho Agora onde que tem coisa pra consertar isso aí? Eu tenho caras Meu amigo Olha o mecânico lá, velho Se você viu o mecânico Bora, gato Deixa eu consertar essa porcaria aqui, velho Pô, o cara tá fugindo, mano Você acha que a gente vai roubar ele, velho Caralho Meu Deus, mano Mano, eu não estou indo parar, velho Meu Deus, mano O cara tá trocando aqui na porta desse carro Que isso, meu Pô, mecânico Você acha que ele vai roubar você, amor? A Tiger V Você achou que ele tá roubando você, mano? Pô, é o seguinte Essa Tiger V Caralho, tu subiu com o caminhão ali Achei que você tava fugindo de nós, velho Perteu bala na gente, velho Não, chamei, não Alguém chamou você ali em cima, doutor? Caramba Pode pegar o monta aí, tá de boa Tá de boa Deixa ele sentar, pode ficar de boa Quanto é que ficou aí, irmão? 1.500 1.500? Isso Caralho, deixou a conta pra mim, né, velho O cara meteu o pé, velho Tiro tá comendo aí Tiro tá comendo à direita aí, ô pochão Como é que tá vendo? Tiro tá comendo, tio Pipoco tá comendo alguém, mano Estão ali, perto do hospital, ali, eu acho Caralho, tá passando um rádio O cara do rádio de... O cara com a camisa do Vasco tá passando um rádio ali, hein Perto do Fusquinha Vermelha Na lote de roupa A gente acabou de matar um cara aqui Que tava perto, dentro da favela Olha, olha A polícia acabou de matar o cara da moto verde Quem é lá na moto verde? Hum, pode crer, mano Caralho, velho, que merda Pegaram alguém da moto verde Não sei quem é, não Pra pegar, pra pegar de boa aí, pô Fica na moral, tio Tranquilo, tranquilo Pô, todo seu aí, pô Tô ouvindo sirena aí, mano É melhor, é rápido, tio Caralho, mas hoje foi poda Tranquilo, tranquilo Acabou de me roubar aqui Acabou de me roubar aqui Rápido, rápido Passou do hospital antigo Pegou a moto do Caveira Ele tá indo provavelmente desmanchar Acho que eles vão desmanchar, hein Vai direto pro desmanche Vai, vai, vai O cara tá com a XT É, exatamente, exatamente Eles vão desmanchar, certeza Vai, 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 vai Nossa, o cara não roubou nada Que beleza, velho Dei pra avisar, mano Vai logo, mano Ele foi pela praia Então eles vão lá, mano Vai logo É, provavelmente é lá Eles foram pela praia, certeza Pode ir Nossa, tem uma vez Dois caras, dois caras Dois caras Ele foi pela praia Ele foi pela praia Foi, foi, foi pela praia Vai rápido, vai rápido, vai rápido Nossa, mano Que delícia Eles vão pegar Certeza que eles vão pegar, mano Só esperar O cara não me roubou nada Bicho burro do caralho, velho Safe, safe Eu tô no antigo hospital aqui, velho Vai, te buscar Rápido, rápido Eu achei que esses caras eram vocês, mano Por isso que eu fiquei parado, velho Que merda Mas patrão, nós falamos três vezes Que a XT vermelha E a XT vermelha E a XT vermelha tá saltando, pô Que pariu Vocês sabiam por que ele meteu bala nos caras? Porque na hora nós não tava com nada, pô Vai lá, vai lá pro norte Vai, vai, vai Pro norte? É, é Vai pela praia e vai pela rua E vai pela rua, mete o pé Porque eles vão estar lá desmanchando Certeza Pode ser o outro desmanchado Ah, eu não sei Mas foi pela praia, certeza Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro, caralho? Rapaz, que? Que? O que, tio? Cadê meu dinheiro? Vai chegar depois que vender os bagulhos Que a gente tá fazendo aqui Mas não tem dinheiro Depois que vender, né, mano A parada é seguir O dinheiro tá pouco Tá entrando devagar, mano Tem a meta, tem a meta, mano Olha o salário, caralho Olha o salário, porra Não, paga o salário Paga o salário Já foi pago já, tio Vem pro louco, não Sou trouxa do caralho O meu não foi pago, não Ah, você tem que tá aí Pra tá recebendo, tá ligado? Não, mas eu sou eu Eu que tenho que receber o meu, né? Então pronto Se você não tá aí Você não recebe o teu Porque você não é você Claro que eu tô aqui Se eu não tivesse aqui Eu tava lá, mano Então só tá lá quem tá aqui, tio O negócio é o seguinte 10 mais 10 é 20, mano Você só vai receber Quando eu não receber agora, tio Porque aí você recebe, tá ligado? Triplamente errado Mano, eu tô vendo uma... Caralho, deu ruim aqui, velho Deu ruim, velho Tá, porra Mano, tem dois policiais caídos aqui, velho No chão, mano Capotou um carro da polícia Depois da minha loja Você continua reto Que você vai ver, mano Eu vou pegar os corpos Trazer pra fazer E roubar tudo Boa, boa, boa Faz isso, faz isso, mano Eles estão, eles estão Eu tô falando Você é surto, mano Mas é na via? É na via ou é? Não, é no céu, porra Pode crer, pode crer Calma aí, calma aí Eles vão ver que vai tomar Olha uma balaça O cara já tá de pé, mano Não sei nem como Tudo bem, policial? Tranquilo Rapaz, eu vi vocês capotados ali, porra Rapaz O que que aconteceu aí, o P1 aí? Ruizão, foi um? Foi um caminhão O caminhão bateu em nós ainda de frente O cara tava vindo na contramão aqui Meu Deus, mano E o cara tá caindo aí, velho É, foi uma pancada Foi feia demais Nossa senhora Que isso, mano Chama um médico aí pra vocês, porra Chamei, chamei Tô esperando ele chegar aí Caralho Eu olhei ali de longe Falei, caralho Que que é aquilo ali, mano? Será que alguém meteu bala Sei lá, em vocês? Tá lá Aí eu sei que vocês caíram no chão Pode crer Mas tá tudo bem então, né? Tá, tá tudo tranquilo Aqui na medida que possível, né? Pode crer, pode crer Vamos trabalhar pros senhores aí Pro senhor também, velho Valeu, valeu Ô senhores, deixa eu perguntar aqui Uma coisinha aqui Oi É, acho que é com vocês também Vocês não trabalham 24 horas, correto? Trabalham não Tem a folga, né? Exatamente E nessa folga aí Vocês não tão querendo ganhar dinheiro, não? Quero Oxi Então, é o seguinte, velho Eu tô querendo contratar uma equipe de segurança Pra minha loja ali na frente Tá vendo? Direto tá sendo roubado ali, pô Aí tá difícil É, exatamente Eu tô querendo a equipe pra ficar Tomando os dois aqui embaixo E dois lá em cima na empresa, tá ligado? Ah, fechou então E sempre o pessoal tá roubando Aí faz o seguinte, você junta Ah, o pessoal de vocês aí E vai lá depois, lá na loja Que horas que a gente passa lá? Ah, pode ser depois do relâmpago E marquinha aí, tá ligado? Pega o guardado dele, pô Beleza Quer pegar mais do relâmpago aí, não? Mas faz o seguinte, faz o seguinte A gente fica melhor ainda, é Itacarai É, vocês chamaram médico ou mecânico, pô? Pra atender a gente Ah, pode crer, pode crer Cadê o desgramo do negócio? 32,4 32,4 o quê? Aí, eu mandei um toque aí Aí é o seguinte, depois é Depois só você me dá um toque Quando você estiver aí Tô querendo quatro pessoas, pelo menos Tranquilo Aí a gente negocia E tal, aí A gente negocia aí o valor, o salário E fica de boa Beleza, então Tranquilo? Toma um bom trabalho pros senhores aí Você também Muito obrigado Aí, caralho Falei que ia conseguir, mano Negócio da segurança, pô Caralho, do nada Os caras caíram no chão Não consegui desembolar Mano, a gente tava atrás do cara Que me roubou E não conseguiu, velho Na hora que a gente achou O servidor caiu Aí já era, mano O servidor caiu Volta tudo normal, velho Aí não tem o que fazer, mano Aí, mano Era um destino, mano Fui lá, falei com os policiais E adivinha Adivinha que eu consegui Adivinha que eu consegui O quê? O quê? Adivinha, pô Senão eu não falava pra você adivinhar, animal Uma algema e um policiais Cala a boca, bicho Eu consegui Segurança lá pra minha loja, caralho É, tchau Agora eu consegui Exatamente E o perigo que tava morto, ele foi lá Não tava não Tava você fingindo, mano de trouxa Ah, velho Ah, é o caralho Foi meia hora Até agora você não chegou lá Seu trouxa Eu abri uma empresa de segurança também, tá ligado? Você abriu uma empresa de segurança? Ué, mano, aí você abre empresa de segurança E a empresa de segurança tem quase duas semanas E você não abre, pô Ah, pô, mas aí é o seguinte Você falou que não queria vir Eu não deixei quieto, tá ligado? Ué, mas não queria vir com vocês Mas se os caras também é daqui? Do morro? Não, não Só vem só eu só Sem funcionário não Ah, você tá de sacanagem, pô Não metendo o louco, pô Então é uma empresa, pô Porra, uma empresa que só ele é o dono E ele é o funcionário Que porra é essa, mano? Porra O funcionário é exemplar, né? Só tem ele É pra fazer É pra fazer Segurança particular, tá ligado? Lá, pra juiz lá Pra esse cara, tá ligado? Ah Segurança da minha cabeça, tipo Mas no preço não tem muita coisa não, tá ligado? Eu mesmo sou um exército, porra Parece trouxa, porra Criar uma empresa de segurança só pra ele, mano Nossa, eu tô muito foda, velho É outro nível, tá ligado? De segurança ambiental, velho Vambora É, o tigrão Ai, ai Parece um cachorro, mas tá de boa, mano Por que que esses dois idiotas aqui? Um cara tá com o mesmo carro que é meu, tá ligado, velho? Ah, os caras copiam demais, mas tá de boa, né, mano? Copiar faz arte, né, velho Tranquilo, tranquilo Não, não Isso aí, tio Respeita mesmo Fica aí, caralho Vou fazer uma sociedade Mas calma aí Você tá querendo fazer investimento na empresa? Uhum Isso Mas como que seria isso aí? Como sócio Como sócio? É esse e teria que comprar a minha parte É isso Isso Ah, mas comprar a minha parte é muito caro, mano Não sei se é esse investimento, velho Quanto o senhor tá pedindo, hein? Não, você tá querendo comprar a minha parte toda ou um pedaço? Não, não Depende de quanto o senhor tá disposto, velho Não, a parte toda tá 20 milhões 20 milhões? Vamos ver aí certinho Mas eu tenho um caminhão ali Pode crer, pode crer O cara tem um caminhão, guys O cara tem um caminhão O que que eu tenho a ver com o caminhão seu arrombado, do caralho? Vai ser trouxa, porra É, vou ver, vou ver Vou ver, vou ver porra nenhuma Pode crer, pode crer Que caminhão lá fora grandão é seu, né? É meu, é meu Entendi, entendi, velho Belo caminhão, porra Que caminhão lá, hein? Não, é Tô querendo mexer bastante com esses negócios de entrega, assim Táxi aéreo também Entendi, entendi Tô tentando pegar um aviãozinho também Mas aí que tá Se eu botar minhas cargas dentro daquele caminhão E antes de chegar aqui você ficou roubado Como é que fica o meu prejuízo? Não, então Eu botei uma equipe de segurança Fazendo segurança daquele caminhão lá pra mim Caminhão lá não vai ficar rodando sozinho Entendi, pra trazer até aqui, né? Isso Eu vou pensar nisso aí, pô Volta mais tarde depois aí Fechou, posso Eu vou dar uma olhada com o outro sócio aí Qualquer coisa a gente fecha esse negócio aí Vamos tentar Não, eu vou ficar por aqui agora Porque eu tô sem emprego aí Entendi, entendi Aí fica aí, seu trouxa do caralho Pode crer, pode crer, mano Deixa eu ir ali rapidão Tranquilo, valeu, valeu Bando de idiotas do caralho, mano Vai ficar parado aqui fazendo o que, mano? Não dá pra fazer não, porra Fica igual uns idiotas parado aqui, caralho Vai falar Você tem uma comida ali, mano? Cara, eu tô dando comida agora não, velho Mas tem que esperar, velho Daqui a pouco eu voltei Não, não, é alimento Daqui a pouco eu voltei Dá uma comida rapidinho, calma aí Ah, bem Vai te ferrar, irmão Porra, desse jeito assim, mano? Caralho Só porque você tá vendo que eu sou o tigrão aqui, velho Vambora, tio Vambora, mano Você sabe qual que é a ironia, cara? Vou contratar quatro policiais pra trabalhar pra mim Tem uma pior, tá ligado? Qual que é a pior? Caralho É ser atropelado por ambulância Caralho, velho E você foi agora? Não, mas já fui já, mano Caralho, velho Mas não é ironia ruim, é boa, né? Não tem coisa melhor do que se atropelar pela policia Pelo menos eu acho, pô Pela policia Só pela ambulância Pelo menos eu acho, tá ligado? Porque os caras já vai te atender, pô É, mas... Não, quando o diretor é um cara maluco Ué, mas cada um, isso é loucura, tá ligado, velho Já duro Já duro Se fosse um cachaço e se atropelar, você vai morrer, pô Comer a folha lá, pô Exatamente, exatamente, pô Essa aqui é a ironia, tá ligado? Quem era o diretor? Antigo diretor do hospital, mano Porque bicho lá era retardado, velho Sim, sim, 24cm pode ser O cara não vai entender nada, tá ligado? O cara não vai entender nada lá 24cm é foda, velho Olha o seguinte, é o seguinte Eu tô aqui na fonte do desejo aqui, mano Tem um cara com a camisa do vaso Eu tô vendo que ele tá querendo cair, mano Ó, ele vai se jogar, mano Caralho, patro, não fica falando isso não, pô Fonte do desejo, porra Tô te dando papo, porra Tô te dando papo, velho Que porra é essa? Fonte do desejo? Aqui na praça, a fontezinha Ai, ai, ai Porra, tô procurando mais gente pra segurança, mas não tô achando, velho Porra, tem roupa pra vender, irmão? Caralho, mano, tem não, velho Isso aqui é roupa de chique, tá ligado, velho Gente importante, velho Ah, isso é importante, irmão Eu só tô importante quando eu tô com a roupa da cadeia ainda, velho Caralho, mano Mas a importância sua na cadeia é importante, né, não? É importante Pelo menos pra mim, tá ligado? Pra você não ficar roubando na rua, mano Mas você tem uma importância, não tem, não? Não, foi por engano, entendeu? Por engano, entendeu? Ah, foi por engano Pode crer, mano Então, liberdade, liberdade, né, velho Abrazado nós somos nós Pode crer, mano Tá ligado, mano Entendi, entendi, mano Tive como fortalecer aí, né Quanto você tá precisando aí, mano? Dá o papo Ah, quanto você sentiu no coração aí, né, mano? Demorou e tal, mano Deixa eu ver aqui Vamos ver Mas demorou e tal, mano Vamos abrir Bata a mão aqui Opa, agora? Vai É, nós, irmão, valeu Eu tenho um pouco Você sentiu isso no coração? É que tão, mano Aqui não tem dinheiro nenhum na mão aqui, velho Ei, caraca, hein Não, mas tá bom Pelo menos pegou na minha mão aí O foda é que se eu atravessar ali, ó Vai demorar um pouco, velho Tô com medo de ser atropelado Não, eu te levo na moto aí, ó Você me leva na moto aí? Atravessar ali a rua? Vambora lá, então É, pô Ué, mano, mas você não tem dinheiro Mas tem uma titã, mano Não, é a Tiger Então, a Tiger, carai É, Tiger de lutas, né, mano? Porra, Tiger de lutas Pode crer então, né, mano? Vai lá Caralho, tinha três caras dentro de uma Lamborghini, mano? É, toma cuidado aí, não, viu, homem Os caras, deixa eu pegar aí Os caras é tudo gente fina, bagagunda, isso aí? Ó, sai daí Que o senhor vai me dar dinheiro aí, viu, rapaz? É, faz a segurança aí, pô Vou dar milzão pro cara ali, mano Só pra ele comprar uma roupinha, né, mano? Ah, vamos dar uns trêszão Só pra gente arredondar, né, mano? Gente boa aqui, velho O cara tá cheio da grana aqui, velho Opa Você falar pro cara que eu tô cheio da grana não é uma boa pra você, tá ligado? Sem segurança não, tá ligado? Ave Maria, Daniel Três pau, mano Três pau, mano Três pau Dá pra você comprar e quitar essa moto ainda não? Ave Maria Me ajuda aí a atravessar a rua de novo aí, mano Caraca, sobe aí, bora lá Sim, não posso andar muito não Só vou suar, velho Com essa roupa É, mano Tá ligado Pensa Já vou até abastecer com o dinheirinho ali Valeu, irmão Rouba menos aí, pô E se for roubar, não rouba a minha loja não Tio lá de cima de pé Ah, pode deixar, mano Vagabundo do caralho Todo lugar que você já roubou O cara não tem braço não, velho Tá, porra O cara sem braço, mas tem cotovelo, mano Porra, aquela ali, velho O cara não tem bíceps, mas tem cotovelo, mano Pra entender essas porra, velho 06JV, mano Uma Lamborghini, tio Se tu roubar a Lamborghini, eu te dou 100 mil, mano 100 mil, f*** A Lambo? Ela tá onde? Ela tá... Tá lá na praça, mano E qual parque tá atrás? Mano, tá na praça, na frente do banco Ué, mas lá não pode roubar, não, velho Pô, espera ele sair, cê é burro Ué, sim, por qual? Por que não roubar esse maluco? Só por roubar, velho? Ih, tem um cara pequenininho ali, velho Ih, tem um anão ali, mano Olha ali, velho Tem um anão, velho Calma, velho Vou falar com esse anão aí, tio Calma, calma, calma Tem um anão ali, velho Nada com, tá ligado? O cara é pequeno, velho Mas... Se ele quiser trabalhar aqui Eu vou dar um trabalho pra ele Calma, calma, calma Tem um anão ali, velho Fala aí, ó, ó, ó O cara é anão, velho Calma Cê cresceu rápido, velho Carai, cê era anão agora, cê cresceu, velho Oi, cara Carai, cê tava anãozinho, velho Eu vim aqui, carai O cara é anão ali, tá querendo emprego Ai, do nada cê cresceu, velho Cê era falsificado, hein, mano Carai Pode crer Puta que pariu, mano Ó, vou terminar o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Tá bom Agora é o seguinte Amanhã a gente vai ver negócio do segurança aí, velho Tchau